Um posto de combustíveis localizado na Avenida General Osório, na Cango, foi alvo de ladrões. Eles chegaram no local por volta das 10 da noite e renderam um dos funcionários anunciando o assalto. Nós recebemos uma ligação dos funcionários do posto informando que tinham acabado de sofrer o assalto. Um rapaz sozinho, armado, com uma pistola, aparentemente uma garrucha. E o pessoal não reagiu, acabou levando uma certa quantia de dinheiro e também um celular de um dos funcionários do posto de combustível. Eles conseguiram verificar que o rapaz saiu do posto e logo à frente tinha uma motocicleta que estava dando cobertura. Ele pegou, subiu na moto e fugiu. E o pessoal conseguiu anotar ali as letras da placa e passou para as equipes. Por volta de uns 10, 15 minutos após, uma ligação anônima de um cidadão que estava observando lá a situação, ligou para a polícia militar informando que tinha visualizado esse veículo transitando, essa motocicleta transitando na União da Vitória e que teria um veículo escorte dando cobertura para esse motociclista. As nossas equipes da Rotam estavam próximas, já realizaram a abordagem. No motociclista, o motociclista não estava mais com a arma, porém tinha uma certa quantia de dinheiro. Já ficou nervoso, não sabia dizer a procedência. Dentro do carro, era a esposa dele que estava dentro do carro. E no carro foi localizado o celular de uma das vítimas e também uma certa quantia de dinheiro. Então, como confirmado ali o celular sendo da vítima e eles não tendo informações sobre a procedência do dinheiro, foram feitas algumas diligências, deslocada a casa do proprietário da motocicleta, que é parente do rapaz que fez o assalto, e lá na casa eles já tinham escondido a arma de fogo. Então, foi recuperada a arma, recuperado todos os objetos do furto, e tanto o autor do furto como a esposa, que estavam dando cobertura, foram presos e encaminhados à delegacia. E graças à colaboração da nossa população, é que rapidamente a Polícia Militar conseguiu elucidar mais esse crime.